Meu Supercombo tem mais ou menos uns 5 anos, a gente faz um som, nós misturamos várias coisas na verdade, a gente mistura o rock'n'roll, a gente mistura muitos timbres eletrônicos, sintetizadores, então o kit de teclado na banda na verdade é uma junção com as guitarras, é tudo muito pesado para que a gente tenha uma pegada cada vez mais para frente e para que a gente traga o público cada vez mais para a gente, então na verdade a Supercombo é um mix de coisas, mas ela tem um som muito pesado e um som muito particular. A exatamente mais ou menos é foda, é mais ou menos! Antes de pegar o avião para vir para cá, eu finalizei as mixes inteiras do disco e mandei para Nova York para masterizar via FTP, internet, essas coisas. Muito chique esse lance de masterizar em Nova York. E pô, oportunidade de estar tocando aqui nesse lugar do caralho com esse monte de nego foda, é muito legal gente! Nós somos a... Supercombo! Estamos aqui no Porão do Rock 2013 na Cult22, é nóis! É! 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 É!